Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje eu estou aqui em live para fazer o sorteio pra vocês das 14 facas autotrônicas pra quem depositou usando o meu cupom mês passado. E pras pessoas que perguntarem, Saulão, esse mês de dezembro, qual é o cupom e o que vai ser sorteado pras pessoas que depositarem usando o seu cupom esse mês? Bom, meu cupom esse mês é o cupom Saulo, voltou a ser Saulo, S-A-U-L-L-O, dá 40% de bônus no depósito. E o sorteio mensal do mês de dezembro é simplesmente de 7 facas Gamma Dopplers e 7 luvas verdes. Saulão, são 7 vencedores de kit? Não, é uma luva pra uma, uma faca pra outra, então vão ser 14 vencedores. É que eu perguntei pro chat o que eles prefeririam, 14 facas ou 7 e 7? O chat preferiu 7 facas e 7 luvas, então vão ser 7 luvas verdes e 7 facas Gamma Dopplers nesse mês de dezembro. Bom, se você quiser participar, é muito fácil, basta depositar no SESIgonete usando o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, e preencher o formulário que o link tá aí na descrição. Então vamos lá, guys, estou eu aqui no csgo.net, daqui a pouco, depois que eu fizer a brincadeirinha ali, eu vou vir aqui, ó, sorteio das 14 facas autotrônicas e vou vir sortear faca por faca. Obviamente todos os participantes que ganharem serão verificados, então eu não vou mandar as facas hoje, todos vão passar pela verificação do gringo, ele vai entrar na conta do CSGO.net da pessoa lá no painel que eles têm, vai verificar se a pessoa realmente depositou a quantidade que depositou, a gente vai vir aqui na nossa planilha do formulário do sorteio, vamos ver quantas vezes a pessoa pode expor, quantas vezes ela falou que depositou, se bater as informações ela ganha a faca e eu mando no dia seguinte, fechou? Vamos lá, guys, ó, ó aqui ó, ó o csgo.net como é incrível. O inscrito acabou de ganhar uma MP9 com 1%, 10 centavos virou uma MP9 de 7 dólares, 70x o valor do apostado. Então, cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, 40% de 1%. Vou começar abrindo a caixa do Zaiú, pra começar bem, velho, pra começar bem, 10 caixinhas do Zaiú, o Zaiú vai dar pra nós o quê? Tá, gastamos bônus points aqui, tá bom, já subimos um pouquinho o saldo ali, vamos gastar os bônus points, pra quem não sabe, você farma, você vai ganhando e farmando bônus points, então em teoria... Meu Deus, que vem essa medusa, meu Deus. Então, guys, hoje a gente vai tentar pegar pelo menos uma faca Gama Doppler ou uma Luva Verde. Vamos tentar pegar a Gama Doppler de uma vez, velho. Eu queria pegar já logo uma Gama Doppler da hora pra vocês, tipo uma baioneta Gama Doppler, velho. E eu vou na estratégia de 1%, 3x1%, uma vez 25% pra ver se dá bom. 1, 2, 3... Ai, meu Deus do céu. E agora, uma vez, 25%. Vem, Deus! Que isso que é ruim! Calma, 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 sem afobar, velho. Vamos lá, 2%, 2%. Vai que 2% vem, né? Ó, tem escrito Profitano, inclusive. Mais 2%. Ai, meu Deus. É nossa. É isso, mano. Tava dando ruim, mas 21 dólares virou a baioneta de 620. Chama! E ela não tá disponível, porém, o que eu vou fazer? Eu vou guardar ela aqui, ó, quietinha. Deixa ela guardada, que ela já é uma Gama Doppler. Vamos tentar pegar outra Gama Doppler. Mano, já que pegamos a baioneta, vamos tentar pegar uma M9 agora, velho. Já garantimos a baioneta. A M9 seria espetacular, gente. Ó, aqui, ó, o Profit aparecendo aqui em cima. Mano, a M9 seria algo espetacular. Ai, tá bom. Agora a gente vai lançar 27%. Guys, aqui, lembrando que eu tô metendo muito louco, tá? A chance disso aqui dá merda. Tá lá, 33 dólares virou mil. Esqueça tudo, irmão. Já deixa eu pegar esse M9 pra vocês, então. M9 Gama Doppler. Chama no Profit, irmão. Esqueça tudo, vapo, 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 vapo. Agora vamos tentar pegar uma luva verde também. Emerald Web, 3%. 3% na Emerald Web. Vamos pegar uma luvinha verde também. Uma, duas, três. Tá, agora a gente vai lançar 30%. Tá lá! Pegamos também uma Emerald Web. Mano, já pegamos uma luva. Vamos pegar outra luva. Vamos pegar outra luva. Glow, glove, 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 glove. Mano, luva verde, luva verde, luva verde. A Turtle, 15%. É nossa. Tá lá! Já pegamos duas facas e duas luvas. Uma baioneta, uma M9, uma Emerald Web e uma Motoglobes Turtle. E todas elas são de vocês. Para quem não sabe, o sorteio mensal do mês de dezembro vai ser de 7 facas Gama Dopplers e 7 luvas verdes. Então, se você quiser participar, basta entrar aqui no csgo.net e depositar usando o cupom SAULLO, S-A-U-L-L-O, que te dá 40% de bônus no depósito. Bom, guys, enquanto eu espero chegar aqui à skinzinha, vamos lá sortear para vocês as faquinhas autotrônicas. Vamos lá! Sorteio de 14 facas autotrônicas. Guys, a verificação é feita posteriormente, ok? Então, a gente só vai sortear os vencedores, vai ver qual faca provavelmente ele ganhou. A gente vai fazer a verificação posteriormente. Se a pessoa tiver feito tudo certo, a faca é dela. Show? Foi! Primeiramente, uma Shadow Daggers autotrônica, que provavelmente, se ele tiver feito tudo certo, será do... Gabriel Duarte, 50 dólares. Ponto, mês passado, trade link. Está aqui o user do csgo.net. Será verificado, eu achei que ia passar para o Eduardo. Deixa eu ver se o Eduardo preencheu corretamente isso daqui. Guardão, esqueceu da vírgula, irmão. Se tu ganhar, tu vai perder. Mano, eu não vou nem deixar você sofrer. Nem deixei você sofrer, porque provavelmente com 5 mil estradas, você ganharia alguma coisa. Não vou nem deixar você sofrer. Próximo. Agora, uma Falcon. Ah, o paludo ontem estava aprofitando horrores, mas passou para Pamela Taísky. Mandou aqui, Marcelo Kowalski. Ah, é o Marcelo com o nome de Pamela. Aparentemente, normal. Deve ter feito login na conta da esposa. Falcon Knife. Segunda Falcon Knife. São duas. Terceiro vencedor. Terceiro vencedor. Pedrão Rio. Está aqui, olha. Depositou somente 25 dólares. E levou uma Falcon. Até o momento. Good night. Gerson Carvalho. 570 dólares. Está aqui, olha. Foram vários depósitos. Ele garantiu a faquinha dele. Talvez ele quisesse, pelo valor depositado, talvez ele gastou a chance dele aqui na Gucci, né? Talvez ele quisesse, porque ele tem uma grande chance, né? Talvez a meta dele era essa. Mas melhor garantir a Gucci do que sair de mão a banana. Bowie Knife. Bowie Knife foi para o... Júnior Borges, com 172 dólares depositados, aparentemente. Está aqui. Ele fez vários depósitos. Tomando todos, provavelmente deve dar 171,89. Será verificado. Se tiver tudo ok, leva a faca. Mais uma Bowie Knife. O Gabriel... O Gabriel vai ganhar agora. Desculpa, Gabriel. Gabriel, toda hora você está aparecendo, hein? Meu Deus, com 20 dólares. Mano, o Brown depositou, aparentemente, 20 dólares apenas, 20,41. E está levando. Vai ser verificado. Se tudo estiver ok, vai levar essa Bowie. Huntsman. Eu ganhei, meu Deus, ganhei. Ah, olha aí, ó. Meu Deus, está feliz pra caralho no chat. Está feliz pra caralho no chat. Quase, Breno. Fabrício Firmino levou a Huntsman com 73 dólares. Com 73 dólares. Está aqui. Ele fez o preenchimento. Está ok. Ele colocou o perfil errado. Porém, pelo Trade Link, dá pra buscar a conta dele. Deu sorte, hein, traíra. Vou fazer a boa pra tua. Vou mandar aqui o seu perfil da Steam pro gringo, que vai dar pra achar a sua conta do CS GoNet. Mas aqui tem que colocar o link. Tem que colocar o link. Deu mole. Mas eu não vou tirar seu prêmio por causa disso. Eu vou mandar a sua conta tranquilinha pro gringo. Ele vai verificar. Se tiver tudo ok, levou. Flip knife. Caralho, passou um de 900. Passou um de 400. Vai ganhar o de 50. Flip knife para Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade depositou somente 50. Preencheu 50 e levou. Com um depósito. Mais uma flip knife. Todos serão verificados. 13 dólares. Ganhou. Ele depositou 13 dólares e levou uma flip knife também. Tá vendo a galera que deposita pouquinho e fala, não tem como ganhar, é impossível ganhar. Tá aí. 13 dólares levou uma flip knife. Com a galera dos 100 dólares, comum ganhar. Galera dos 100 dólares, 150 dólares. 13 dólares. Tá de parabéns. Vai ser verificado também. Se tiver depositado, levou a flip. Agora começa as cerejinhas do bolo. Baioneta, baioneta, carambite, M9 Butterfly. Você tem um sonho, comece a rezar agora. Baioneta. 40 dólares. Gustavo Henrique, com 40 dólares, levou uma baioneta. Não sei quantas vezes ele preencheu. E aqui ele mostrou apenas, tipo, ele bateu uma print de um de seus depósitos, tá? Pode ser que ele tenha depositado mil dólares picado. Tudo vai ser verificado. Ele tem que ter preenchido corretamente. Se ele tiver preenchido corretamente, levou. Aqui, provavelmente, ele fez mais de um depósito, tá? Sou eu, meu Deus. Olha o Gugu aí no chat. Senhor, Gugu FB, sou eu. Meu Deus. Levou uma baioneta, irmão. Se tiver preenchido, tudo certinho. Próximo. Meu Deus, eu fiz vários depois. Ah, tá. Ele fez... Tá vendo o que eu suspeitava? Realmente é. Ele fez vários, só que preencheu um por um. Que não... É... Que é permitido. É permitido isso, tranquilamente. Hum... Hum... Lucas Baldino, 47 dólares. Aparentemente, levou a segunda. Outro que depositou várias vezes, com certeza. Com certeza depositou várias vezes, porque tem mais... Tem mais página pra cima, aqui, ó. Um desceu os formulários. Tudo vai ser verificado. A quantidade de vezes que ele preencheu. A quantidade de vezes que essa conta aqui que ele mandou... Fez errado aqui também, né? Mas não tem importância. A gente pega pelo trade link. Aqui no trade link, entra na conta do cara. Pega essa porra aqui e aí consegue. É de tudo. Será que o cara veio pra cá é porque chorou? Só veio aqui é porque chorou. É... Chorou, chorou. Carambique. Boa sorte. Mano, o Gabriel tá em todos, velho. Ele deve ter preenchido muitas vezes. Gordin com 105 dólares. 20, 60, 80, 105. E preencheu no final do mês. Provavelmente, os únicos depósitos dele levou uma carambite. Guys, agora chegou, tipo... Na verdade, já tinha chegado, mas agora... Aqui é o último. Vai level, né? E menor. Eu de luta. Meu Deus. Meu Deus! 5 dólares! 5! 5 dólares! Me fala que esse cara tá aí na live. Ele deve estar quase infartando. Meu Deus! Olha a cara do Felizardo aqui, ó. Olha a cara do Felizardo. 5 dólares! Irmão, me fala que você preencheu isso daqui corretamente. Me fala que você depositou realmente os 5 dólares e você não preencheu um milhão de vezes 5. Até o momento, esse M9 é sua, irmão. Ele tá no chat! Ele deve estar quase infartando. Ele deve estar quase infartando. Aí, ó, eu. Meu Deus, irmão. Amanhã eu vou verificar com o Gring se você tiver feito tudo certo. Amanhã mesmo que você já recebe esse M9. Tá certo. Pode comemorar. Se você garante que tá certo, pode comemorar. Pode sair pro abraço. E agora, o da Butterfly. Ei, eu tô me tremendo. Marcos Vinícius, que diz ter depositado 151 dólares. Até o momento, leva a Butterfly. Até o momento, leva a Butterfly. Tá aqui, ó. Pelo visto, usa direto os meus cupons. Porque tá aqui, ó, lucro, lucro, mago. E tá aqui, 71 e 43, 50 e 30. Aparentemente, é o grande vencedor. Instagram Vinícius14. Guys, amanhã, hoje mesmo, mais tarde, já vou mandar tudo pro Gringo pra ele fazer a verificação. Verificar se todos estão corretamente preenchidos. A gente vai fazer análise no formulário aqui também pra ver quantas vezes a pessoa diz ter depositado em todos os seus preenchimentos. O que será levado em consideração pra ver cada pessoa, quantidade que foi depositado. É o Trade Link, que é a forma que a pessoa usa pra receber. Então, ela pode ter criado 1 milhão de contas. Se o Trade Link for o mesmo, ela vai perder. E também, esse Trade Link, no caso, tem que estar ligado a essa conta do CSGO.net. Ou seja, impossível ser burlado. Perfeito? Então, guys, é isso. Estamos aqui com os vencedores das 14 facas autotrônicas, valor aproximado de 36 mil reais. Parabéns aos vencedores. E, no mês de dezembro, teremos o sorteio das 7 facas Gamma Doppler e 7 luvas verdes. Se você quiser participar, deposite usando o cupom SAULLO. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho